Mas você que ainda é jovem e um fumante É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo Nada pessoal, é negócio Fique esperto, começar a fumar é cair na deles Casa Arte, um novo conceito em móveis planejados para todos os ambientes Estilo, beleza e funcionalidade em peças projetadas de maneira personalizada Para atender suas necessidades Móveis com excelente material, acabamento impecável E garantia de 5 anos, projetos únicos como você Casa Arte, móveis planejados Pento de abril, 958 Telefone 16-31-14-23-33 Visite nosso showroom Confira as ofertas da semana de Teto Novo Acabamentos Porcelanato Batistela, apenas R$ 43,90 um metro quadrado Piso Lef, vários modelos, R$ 9,90 um metro quadrado Kit de acessórios que metais, 10x de R$ 12,40 Soleira de granito, apenas R$ 14,90 a peça Teto Novo Acabamentos, parcela suas compras em 10x dos cartões Visa e Master Teto Novo Acabamentos, Avenida Doutor Leite de Moraes, 1066 Esquina com José do Patrocínio Telefone 3322-5252 Conheça o Jeca Tatu O famoso restaurante Caipira de Araraquara e região Também é o melhor lugar para a sua festa Isso mesmo, este é o espaço ideal para casamentos, aniversários e eventos empresariais O Jeca Tatu oferece serviços completos para a sua festa Do início ao fim Venha para o Jeca Tatu e deixe o resto por nossa conta Rodovia Araraquara Bueno 2780 Telefones 16-3331-2233 e 9782-5331 Mais uma vez aqui na cozinha do restaurante do Sidinho Onde nós vamos começar mais um prato hoje, certo Fernando? Um não, quatro Como assim? Quatro pratos? Quatro, o mesmo só que com recheio diferente, fazer escondidinho hoje Hoje o tema é mineiro, é escondidinho É, escondidinho Então nós vamos ter quatro tipos diferentes, a base vai ser a mesma, não é verdade? É, mandioca, pode ser substituído por batata, pode ser misto mandioca e batata, aí vai do gosto Legal, mas o recheio aí que tá Você pode, e pode inventar também Pode, daí vai muito de gosto Tem alguma invenção sua hoje aqui? Tem de abacaxi Legal, escondidinho de abacaxi? Escondidinho de abacaxi Olha só, hein? Hoje com exclusividade no programa Cá Entre Nós Como tem sido a repercussão? Já tá dando autógrafo na rua? Muito boa, muito boa Ainda não Ainda não, mas calma lá que um dia, um dia chega Com certeza Também não tô dando autógrafo também, mas tudo bem, não faz mal Mas o pessoal tá elogiando, né? Com certeza, muito A gente gostaria, até em nome da produção do programa, agradecer mais uma vez essa parceria E mostrar que culinária é fácil, é divertido E sempre lembrando que se você quer comer num lugar com muita qualidade, com bom preço E como eu sempre digo, sem miséria, o lugar é o restaurante do Cidinha Com certeza Não é verdade? Restaurante do Cidinha há 40 anos, né? 40 anos Atendendo a todo o público da Araraquária e região Exatamente, a região vem aqui realmente em peso Agradecer a querida Beth, que é a nossa assistente de culinária aqui, na verdade Tá sempre ajudando a gente aqui na cozinha E vamos começar, então Vamos O que que nós precisamos? Começar pelo de... Calabresa Calabresa? Isso Muito bem É tanta opção que a gente até se perde, hein? Muito bem Bacon Pra fritar Bacon é uma coisa, né? Bacon é uma coisa que me tira do sério São poucas as coisas que me tiram do sério Mas bacon é uma delas Bem picadinho Você também? Minha mãe também? É, então Você me tira do sério também Minha mãe é uma coisa de louco Ela fala baixo porque ela acha que pega no microfone, né? Mas não pega não, pode falar normalmente Já tem meio brava que apareceu a semana passada, né? Já ficou meio brava, né? O Felipe é rápido Eu gosto do Felipe porque ele com o olhar meu, ele já entende o que eu quero É coisa de irmão Enquanto vai fritando o bacon que demora um pouquinho mais, já vou preparando um outro Maravilha, vamos lá O bacon é fritar, mas não precisa torrar ele Não, não Porque o bacon que passa do ponto fica meio ruim, né? Fica, fica Aí já fica o gosto de queimar, já não fica... Exatamente Fica meio desagradável Muito bem Agora vamos fazer o de carne seca Legal O Felipe sempre mostrando o detalhe Uma colher de manteiga Maravilha Mais uma vez aqui no restaurante do Sidinho Operações técnicas de Francisco Lourenço e Felipe Martins Produção em direção da Regina Produção em direção pelo restaurante do Sidinho é da Fernanda E a culinária do chefe Fernando Junquete com a nossa querida Bete Que inclusive, seu nome vai aparecer nos créditos do programa também, viu? Não é verdade? É, eu preciso colocar o seu nome depois e o Bete Como lá na assistência dos créditos, faz parte da nossa equipe, não é? Ainda bem Aí deixar a cebola refogar um pouquinho Por isso nós vamos dar uma olhadinha no bacon Maravilha Então nós estamos fazendo dois ao mesmo tempo Dois Nós começamos o de calabresa aqui E nós vamos para o tradicional de carne seca desse lado, né? Aí a cebolinha já deu uma murchadinha Sem queimar, né? Sem queimar, não precisa queimar Só dar uma clareadinha nela Jogando tomate picadinho Os ingredientes vão aparecendo aqui no rodapé Embaixo da tela Rodapé, né Chico? Falando em rodapé, mandar um abraço para o Chico Editor-chefe da Gazeta de Américo Meu sócio, né? Que é letrear de comunicação, viu Fernando? Nós temos vários produtos de comunicação Nós oferecemos soluções para os nossos clientes Que é o quê? Tem o programa cá entre nós de TV Tem o jornal A Gazeta de Américo Que circula na região de Américo Em breve vai ter revistas surgindo aí Para um segmento especial Não posso adiantar muito ainda Nós produzimos vídeos institucionais Campanhas publicitárias De áudio e vídeo Então, letrear de comunicação Você vê no final do nosso programa Aparece lá Realização letrear de comunicação Vamos passar em breve por uma reforma Para ampliar nosso atendimento a todos os clientes Para trazer uma redação bonita Um espaço bacana E aí a gente vai fazer o nosso comercial Porque Casa de Ferreira e Espeta de Pau Com certeza O nosso comercial a gente ainda não fez A gente sempre vem fazendo o dos outros Mas muito bem Vamos continuando aqui A de carne seca Com a carne seca Com a carne seca Desalgada, desfiadinha Desfiada Legal Só no garfo mesmo Já dá para Para desfiar Uma fermentada nela Isso Ela fica molinha Delicioso A pimenta, né Bete Tem sempre o detalhezinho da pimenta Que é muito bom Vou colocar uma pimentinha Já está aqui Do reino hoje Moidinha na hora? É Olha aí Pimentas sempre bem-vindas Você vê como o próprio bacon já solta o óleo Você não precisa colocar Já não precisa por nada Óleo nenhum Agora aqui para finalizar Põe a ervilha Muito bem Olha aqui A cor dessa ervilha, hein? Como é que é, mãe? No francês? Petit poit É uma Cara internacional Globalizado E o cheiro verde Cheiro verde E também é outro item essencial Na cozinha Lá no nordeste tem outro nome, Chico? Eu sei que a mandioca é a macaxeira, né? E no rio é aipim Não é verdade? Esse Brasil, ele tem dimensões Muito grande, né? É muito rico, né? Demais É muito rico O de carne seca já está pronto, o recheio Maravilha Aí na hora de montar, eu só coloco um pouquinho de requeijão Para dar uma cremosidade aí, né? Isso Certo Então, basicamente, o recheio é Cebola, tomate, a carne seca, a ervilha e o cheiro verde Isso Basicamente Isso Legal Aqui eu vou escorrer um pouquinho desse Aham Esse óleo dela Maravilha Estamos aqui no restaurante do Sidinho Para mais uma culinária Hoje você vai aprender o tradicional escondidinho Mas isso não é só isso É o escondidinho em quatro recheios diferentes, hein? Preste atenção, a receita sempre passando aqui embaixo Quatro versões, né? Em vídeo no nosso site Inclusive, preciso até passar Para o pessoal aqui do restaurante do Sidinho Já colocar os vídeos Tudo muito bem explicadinho Como Desculpa Não, imagina Depois de escorrida o óleo dela Para dar uma fritadinha Muito bem Deixa eu dar uma refogadinha Que eu ia dizer que aqui A culinária é como aquele personagem da Praça Nossa É tudo muito bem explicadinho Nos seus mínimos detalhes Legal, olha aí Esse aí, para quem gosta de carne de porco Eu adoro particularmente Uma delícia Essa mítica da gripe suína Exatamente Tem muito o que falar aqui Pode comer É Pode comer